Olá gente, nesse canal aí. Bom pessoal, a gente vai fazer uma pergunta. O que vocês querem de vídeo? Ah, o que vocês querem de vídeo? É só colocar aí uma chuse de chitão. Ah, colocar aí uma chuse de chitão. O canal é meu, vocês não tem que gravar aqui, ó. Ah, galera, coloca uma sugestão aí nos comentários.